e fala galerinha que quem fala com vocês é o juba nerd galera o seguinte estou trazendo para vocês galera realizado pelo clã a nona legião o boss final da raid leviathan no modo prestígio o imperador calos confiram aí como que os nossos guardiões galera fizeram para detonar o imperador calos os guardiões da nona legião infelizmente nem nem todos os áudios puderam sair porque alguns esqueceram de ativar o áudio deles para a voz deles saírem mas a raid está aí foi muito top foi muito legal está fazendo a raid com eles eu gosto muito conto com o like do brasil inteiro como for inscrito juba nerd com vida de coração se inscreve aí galera e vamos junto cada dia mais aumentar a família juba nerd quero mandar um abraço aí a todos do clã a nona legião beleza meus amigos o boss final raid leviathan modo prestígio imperador calos fica com vocês o vídeo melhor é para lá e e e e e E aí 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 Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?